Música Hoje quero falar-vos acerca de como o Espírito Santo se move E gostaria de levar-vos para Génesis, logo no início da Bíblia Do capítulo 1 E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Este é um versículo que muitos de nós conhecemos Mas nós podemos ver nesta passagem Um facto importante O Espírito Santo se movia Pairava sobre o caos Sobre o abismo Mas não fazia nada Estão cá nesta noite? Quantos estão cá nesta noite? O Espírito Santo movia-se sobre a face do abismo Da escuridão Mas não acontecia nada Podíamos fazer esta pergunta Porque agia assim Ou agiu assim o Espírito Santo O que é que o Espírito Santo? Estava esperando Diga comigo O que é que o Espírito Santo? Estava esperando Vamos todos dizer bem alto O que é que o Espírito Santo? Estava esperando É necessário nós colocarmos isto dentro de nós Diga o que é que o Espírito Santo? Estava esperando Enquanto a palavra não foi dita O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo Ou da escuridão O que é que o Espírito Santo esperava? Esperava a palavra Diga comigo O Espírito Santo esperava a palavra Vemos também no Novo Testamento E no Livro de João Logo no capítulo 1 Que no princípio era a palavra Vamos todos dizer No princípio era a palavra E a palavra é Jesus Vamos para a primeira de João Capítulo 1 Primeira de João No Novo Testamento Capítulo 1 E diz assim O que era desde o princípio? Quem era desde o princípio? Quem era desde o princípio? O que era desde o princípio? Quem era desde o princípio? Não ouvi nada Quem era desde o princípio? Quem era desde o princípio? Quem? Jesus Diga o que era desde o princípio Quem era desde o princípio? Então vamos dizer o seu nome bem alto Vamos dizer ainda mais forte Quem é que era desde o princípio? Quem é que era desde o princípio? Jesus é Deus Certo? Esse é uma pessoa da trindade O que era desde o princípio? E diz que no Evangelho de João No princípio era o verbo Quer dizer que ele já existia no princípio Estão cá irmãos? Não foi feito no princípio Ele já existia no princípio E diz o que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos Com os nossos olhos O contemplamos E as nossas mãos apalparam A respeito do verbo da vida É o seguinte Pois a vida foi manifestada E nós a temos visto E dela testificamos E vos anunciamos a vida eterna Que estava com o Pai E a nós foi manifestada Sim, o que vimos e ouvimos Isso vos anunciamos Para que Vós também tenhais comunhão connosco E a nossa comunhão está com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo Versículo seguinte Estas coisas vos escrevo Para que o vosso gozo seja completo E pode seguir ainda Esta mensagem que Dele ouvimos E vos anunciamos Agora vamos todos dizer Que Deus é Que Deus é E não há nele Trevas Nenhumas Versículo seguinte Se dissermos que temos comunhão com Ele E andarmos nas trevas Mentimos E não há verdade em nós E não praticamos A verdade Mas se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue do Seu Filho Jesus Nos purifica De todo o pecado Então nós vemos que a palavra Já existia No princípio Que a palavra É Jesus E diz que já A verdadeira luz Que Deus é a luz E a verdadeira luz Ilumina No versículo 8 Vamos ler o versículo 8 Capítulo 2 versículo 8 Capítulo 2 versículo 8 O versículo 8 diz Outra vez Vos escrevo Um mandamento novo Que é verdadeiro nele E em vós Porque vão passando as trevas E já A verdadeira luz Ilumina Portanto Jesus É a luz Jesus já existia Diz então O apóstolo João Que Jesus É a luz Que brilha Quando prenderam Jesus No Getseman À noite Quando Prenderam Jesus Para o crucificarem Aquele foi o momento De trevas Sim E Judas E E o bando armado Tiveram que levar Lanternas Podem encontrar isso Em João Capítulo 18 Versículo 3 João percebeu O simbolismo Do momento Se o mundo Não tem a luz De Cristo Procura Lanternas Se estão cá Nesta noite Talvez isto Seja um pouco Difícil de entender À primeira Além disso E vou dizer de novo Se o mundo Não tem a luz De Cristo Precisa De lanternas Para ver No meio Da escuridão Além disso Este mundo Sempre arranja Substitutos Para a verdadeira luz Ideias Invenções Esquemas Filosofias Esforço próprio Comparado Com a luz De Cristo Eles são apenas Lanternas Substitutos Para a verdade Para a verdadeira luz Para a verdadeira luz Posso ouvir uma mãe? Seguramente Eles rejeitam a palavra Da mesma forma Que naquele tempo O mundo Crucificou A Jesus Nestas trevas Escuta o que digo Nestas trevas O Espírito Santo Não faz nada Pois ele só trabalha Para quem Anda Na luz Não sei se estão cá Nesta noite No meio das trevas Nestas trevas Neste tipo de trevas Em que as pessoas Arranjam Substitutos O Espírito Santo Não trabalha Pois ele só trabalha Na luz Não sei se estão cá Nesta noite Em outras palavras Quando não há palavra Não há Espírito Santo Eu quero dizer isto Nesta noite Muito importante Para toda a congregação Para alertar-nos Também para nos exortarmos Uns aos outros Que se nós queremos Ter vidas vitoriosas Necessitamos da palavra E do Espírito Santo Vou dizê-lo de novo Muitas pessoas estão vazias Do Espírito E também da palavra E muitas pessoas Querem mover-se no Espírito Mas não querem a palavra Muitas pessoas estão vazias Dentro delas Não têm a palavra Dentro delas Portanto Não podem Não podem prevalecer Quando vêm os problemas Quando o inimigo Traz Traz adversidades Não estão firmados Não estão firmados Na palavra Que é a rocha Não a conhecem Não a têm Dentro deles Não meditam nela Seus pensamentos Estão longe Da palavra Estão cá esta noite E nós queremos ver O Espírito Santo Fazer milagres Em nossa vida Quando estão Numa expectativa De que o Espírito De Deus Pode trabalhar Na sua vida Trazer à sua vida Vitória Salvação Cura E libertação Para isso Nós precisamos Nos encher Da palavra De Deus E do Espírito Santo Somos filhos De Deus Quando estão aqui Nesta noite Não vale a pena Nós dizemos Que somos filhos Se não Somos verdadeiramente Estão cá irmãos E também Ninguém se iluda Ninguém se iluda Pensando Que Não pratica A palavra Lembre-se Do que Jesus disse São aqueles Que ouvem E praticam A minha palavra Porque Jesus Foi mais longe Ele disse Muitos me dirão Naquele dia Senhor Senhor Mas Jesus vai dizer Afastai-vos De mim Apartai-vos De mim Vós Que praticastes A iniquidade Portanto A palavra De Deus Num Salmo 119 Diz Escondi A tua palavra No meu coração Para não Pecar Contra ti Portanto Se a palavra De Deus Não está Em nosso coração Provavelmente Nós vamos Pecar Contra Deus Não sei se estão cá Nesta noite Quantos ainda estão Amiciosos Ou estão Querem mais De Deus Quantos Nesta noite Têm a certeza Que se Jesus Cristo Viesse Você subiria Com Ele Quantos Têm a certeza Que se Deus Esta noite Que dissesse Esta noite Te pedirei A tua alma E aquilo Que tens preparado Para quem será Quantos Nesta noite Diriam Eu estou preparado Para me encontrar Com o Senhor Da Glória Portanto Esta noite Pense bem Porque é importante Nós estarmos Cheios Da palavra De Deus Até Para sermos Mais que vencedores Se nós desejamos Que o Espírito De Deus Trabalhe Em nossa vida Nós precisamos Da palavra De Deus Como vocês viram No início Antes que Deus Criasse o mundo Antes que Deus Criasse todas As coisas O Espírito Santo A terra Era sem forma E vazia Era um caos A nossa vida Pode ser um caos Mas se o Espírito Santo Pairar sobre a nossa vida E nós Nos enchermos Da palavra De Deus E o Espírito Santo Energizar Essa palavra Tornar Viva Essa palavra Então o caos Do caos Da nossa vida Da feiura Da nossa vida Deus vai tirar A beleza Não sei se estão cá Esta noite Quantos creem Na palavra De Deus Então é importante Nós entendermos Que Jesus E a palavra São um O Espírito Santo Estava com Jesus Porque Ele Era e é A palavra Não sei se estão cá Nesta noite Jesus foi concebido Pela Pelo poder Do Espírito Santo Jesus não nasceu De novo Porque Ele Nunca pecou Não sei se estão cá Nesta noite Ele foi concebido Pelo poder De Deus Ele é O Filho De Deus Estão cá Nesta noite Diga Ele é O Filho De Deus E o Espírito Santo Quando começou O seu ministério O Espírito Santo Veio sobre Ele O Espírito Santo Estava com Jesus Porque a palavra E Jesus São um E porque o Espírito Santo É um Com Jesus O Espírito Santo É chamado também O Espírito de Cristo Porquê? Porque o Espírito de Cristo É um com Cristo Não sei se estão a entender Esta noite Quantos podem dizer Glória a Jesus? Eu quero que o irmão Aprenda Ou melhor que o irmão Fique consciente Que para você Ser um Triunfar Não só nesta vida Irmão Mas claro que também Nesta vida Mas também Estar preparado Para Jesus Também estar preparado Para a vida eterna Não sei se estão cá Porque a nossa salvação Não tem só Não tem só um objetivo Tornar-nos Ricos Como alguns pensam Tornar-nos Todos poderosos Não é isso Não é isso que se trata Trata-se primeiramente De nós sermos resgatados Sermos libertos Estávamos perdidos O nosso destino Era o inferno Mas Cristo Jesus Pagou por nós Há muitos cristãos Que nem querem ouvir Falar-se nem sobre O sangue de Cristo Nem sobre o inferno Mas eu quero dizer-lhe Uma coisa real Nesta noite Existe um céu Existe um inferno E Jesus Cristo Foi à cruz do Calvário Para libertar-nos Para nos dar a vida eterna Porque Lembre-se do que eu lhe digo Esta noite Existe a segunda morte Mas aqueles Que têm Jesus Aqueles que seguem A palavra Não vão experimentar A segunda morte Antes pelo contrário A promessa de Deus É que nós viveremos Para sempre Diga Como é isso Pastora Sim Podemos morrer Fisicamente Antes que Ele venha Mas estamos Destinados a viver Para sempre Porque a promessa É que Deus Vai Ressuscitar Todos aqueles Que morreram Em Cristo Não é aqueles Que vinham À igreja É aqueles Que aceitaram Cristo Como seu Senhor E Salvador Que seguiram As suas pisadas Que o adoraram Que o amaram Que o serviram São aqueles Que colocaram A sua palavra Em seu coração Em suas vidas E o fizeram Senhor E deixaram Que o Espírito Santo Os guiasse Os conduzisse Os libertasse Os transformasse Esses vão viver No céu Para sempre Jesus ensinou Ser fiel Até E dar-te Ei A coroa Da vida Quando estão À espera De uma coroa Quando estão À espera Da coroa Da vida Sobre a sua vida Há uma coroa Destinada Aos filhos De Deus Destinada Àqueles Que servem A Cristo Com todo O seu coração E com toda A sua alma O Espírito Santo Estava com Jesus Porque ele Era a palavra No sombrio Getseman Jesus disse Esta é porém A vossa hora E o poder Das trevas Nesse período O Espírito Santo Não agiu Mas como o Pai Determinou Ao terceiro dia O Espírito Santo Suscitou A Jesus De entre Os mortos Quando Jesus Veio a este mundo O Espírito Santo Também Estava com ele E onde o Senhor Estava Havia Poder Atos 10 38 Diz a palavra De Deus Como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Com o Espírito Santo E com virtude Quando estão cá Nesta noite O mesmo Espírito Santo Que estava Com Jesus Está connosco Agora A mesma palavra Que caminhou Nesta terra É a mesma Que está aqui Agora Não sei se estão cá Esta mesma palavra É a mesma Que pode curá-lo Que pode libertá-lo Que pode transformar Que pode fazer milagres Quando esta palavra Unida ao Espírito Santo Toca na sua vida Você nunca mais Será a mesma pessoa Jesus tem o poder Para libertá-lo Para curá-lo Para salvá-lo Vamos ler tudo juntos Concernente a Jesus De Nazaré Vamos ler O Cosmic Concernente A Jesus De Nazaré Como Deus O ungiu Com o Espírito Santo E com o poder O qual andou Por toda a parte Fazendo o bem E curando A todos os oprimidos Do diabo Porquê? Porque meus irmãos Quantos creem Que Jesus É o mesmo Quantos creem Que Jesus É a palavra Viva É o mesmo Que está vivo Você crê Que Ele está vivo Deixa-me fazer Mais uma pergunta Você crê Que Jesus Agora mesmo Está olhando para si Você acredita Que Ele está aqui Você crê Que Ele está vendo Está olhando para si É isso mesmo Ele está aqui Como Ele prometeu Diz a palavra de Deus Quando Jesus chegou A esta terra Que o povo Estava em trevas Mas quando Ele chegou O povo que estava em trevas Viu uma grande luz Também os discípulos Saíram a pregar a palavra E o Espírito Santo A tomou E a confirmou Portanto Quero dizer algo Nesta noite O Espírito Santo Não vai confirmar A sua palavra O Espírito Santo Não vai confirmar A palavra de homem algum Mas o Espírito Santo Vai confirmar A palavra de Deus Diz que Ele Diz que os discípulos Saíram E pregaram Por todas as partes A palavra de Deus Diga aí o seu irmão A palavra de Deus Vamos dizer bem alto A palavra de Deus Abana o seu irmão E diga-lhe A palavra de Deus A palavra de Deus Ele é Poderosa Poderosa Diz Deus vai confirmar A palavra de Deus Em minha vida Com sinais Prodígios E maravilhas O Espírito Santo O Espírito Santo Se move pela palavra E através dela É o Espírito Santo Que concede à palavra O poder energético Do céu Jesus disse As palavras que eu vos digo São espírito E vida Ouça nesta noite As palavras de Jesus As palavras de Jesus Embebidas do Espírito Santo São espírito E vida Diga comigo Eu preciso Eu necessito Estar cheio Do Espírito Santo Cheio da palavra Quando essa palavra Sair da minha boca Ela sairá Cheia de vida Cheia de poder Porque o Espírito Santo Está vivificando A sua palavra Na minha vida Hoje e agora Quando o Espírito Santo Chega à sua vida Mediante a palavra De Deus Os problemas Que eram impossíveis Serão Tornados possíveis Porque para Deus Nada 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 É impossível No entanto Não podemos Viver um cristianismo Um cristianismo Vazio Um cristianismo Que não sabe onde se apoia Nós Os filhos de Deus Estamos apoiados Na rocha firme Que é a palavra De Deus Uma pessoa Que não está Afirmada Na palavra De Deus Ela é levada Por todo o vento Roda a doutrina Ela não tem firmeza Ela caminha Para o que os outros Dizem Mas aqueles Que estão firmes Na palavra de Deus Eles dizem Eu sei a quem sirvo Eu sei a quem pertenço A palavra de Deus É a minha fortaleza A palavra de Deus Me sustém Os ventos podem vir A tempestade pode vir Mas eu sei a quem A quem sirvo Não sei se estão cá Nesta noite Sabe meu querido irmão Veja o cenário Jesus Estava no barco Dormindo Com a cabeça Sobre uma almofada Dormindo E diz que o mar Se embredeceu E que os discípulos Estavam tirando a água Do barco Estavam cansados Exaustos E foram até Jesus E disseram Jesus tu dormes Não vês O que está passando Conosco Às vezes Nós somos iguais Mas o importante É que Jesus Estava no barco Diga O importante É que Cristo Esteja na nossa vida O importante É que você sabe Quem está consigo Nos momentos difíceis Ainda que a sua fé Esteja Esteja pequena Você sabe Onde ir buscar Socorro Você sabe Onde ir buscar Força Você sabe Onde ir buscar Livramento E porquê Os discípulos Serviam a Cristo Não sei se estão cá Nesta noite Os discípulos Seguiam a Jesus Serviam a Cristo Estava um momento Difícil Naquele lugar Naquele momento E Jesus Se levantou E repreendeu Os ventos E disse Ventos Aquietem-se Mara Calma-te Quando Jesus Está na sua vida E você clama E você clama por ele Ele vai levantar-se Em seu auxílio Em sua defesa Ele vai repreender Os ventos Os ventos adversos Da enfermidade Dos problemas Dos problemas Não sei se estão cá Nesta noite Quando uma pessoa Se levanta Contra a sua vida Para derrubá-la Aí vem Jesus Aí está o Senhor Na sua vida Clama por ele E ele se levantará Em sua defesa Em seu auxílio E vai libertá-lo Agora atente para isto Jesus disse Homens de pequena fé Homens de pouca fé Aliás Noutra passagem Jesus disse Porque sois tão tímidos Ainda não tens fé Diga aí Eu sou irmão Quando o medo Nos assola Já alguma vez Teve medo Já alguma vez Teve muito medo Vá quantos Aqui nesta noite Afirmam Ou melhor Conseguem dizer Eu já tive medo Com os dois braços Mas isso sou eu Não é o irmão Não é Já tivemos medo Não já irmãos Já tivemos situações adversas Já ficamos com medo E Jesus disse Porque sois tão tímidos Quando o Senhor Vier à sua vida E disser Porque és tão tímido Levanta-te Em fé Porque eu te dou a vitória Mas para isso Você tem de crer Na sua palavra Não sei se estão cá Nesta noite Você não pode ir à palavra E duvidar dela Porque isso é incredulidade Isso é negar O poder das escrituras É negar o poder de Cristo É negar o poder de Deus É incredulidade Deus odeia a incredulidade Porque o faz pequeno Porque nega a sua fidelidade E vou dizer-lhe também algo A incredulidade É um espírito mau E nós necessitamos Renunciar a essa incredulidade Vou dizer algo O Espírito Santo Segue ao entendimento Para que você não creia na palavra Então nós temos que renunciar Nesta noite Quantos dizem Eu renuncio a esse espírito A incredulidade O inimigo não gosta Mas você gosta O inimigo quer derrubá-lo Mas esta noite levante-se Porque há um Deus poderoso Há um Cristo glorioso Diga incredulidade Fora da minha vida Te expulso da minha vida Sabe o que mais? Renuncie voluntariamente Porque a incredulidade É um pecado Música Música Legenda Adriana Zanotto